Vamos falar hoje das leis de trânsito, que sofreram algumas alterações em dezembro do ano passado e ainda confunde muito o motorista. Para falar com a gente, o advogado Luciano Lima, que vai comentar algumas alterações, né Luciano? Vamos começar falando então dessa história do condutor que ingere bebida alcoólica. Tudo bem, Natália. Senhores telespectadores, bem verdade. Tivemos algumas alterações sim na lei de trânsito, inclusive não agora, desde 1997 a lei de trânsito vem sofrendo inúmeras mudanças e, como sempre, surpresas virão por aí. Como você me adiantava aqui, essa alteração a respeito de ingerir bebida alcoólica já vai passar a vigorar agora, né? De 19? Perfeito. Com aquela lei sancionada pelo excelentíssimo presidente Michel Temer, que é a lei 13.546, ele alterou o Código de Trânsito Brasileiro, que é a lei 9.503 de 97, no seguinte quesito. Hoje, a partir do dia 19 próximo, já somam 120 dias dessa aprovação dessa lei, sancionada pelo presidente Michel Temer. Vai passar a ser mais rigoroso os crimes praticados na direção de veículo automotor, especialmente a questão de embriaguez, quando ocorre homicídio ou lesão grave ou gravíssima. Passará, então, a ter uma pena de cinco a oito anos de reclusão. Esse agente que causou esse provável crime. Agora, em relação ao valor da multa, também teve autoração, Luciano? Claro, o valor continua o mesmo, né? Do ano passado para cá, um valor pela conduta administrativa de cometer a infração de dirigir veículo embriagado continua sendo de R$ 2.934, mais suspensão da CNH por um ano e, consequentemente, com essa suspensão, ele é obrigado a fazer um curso de três dias em Goiânia, não é? Que é o curso de reciclagem. Mas, no âmbito criminal, a gente acha que veio já atempadamente, já era um clamor da população que viam os agentes que cometiam esses crimes na direção de veículo automotor sendo impunes, ficavam simplesmente impunes, porque antes a lei era de dois a quatro anos e daria para fazer até uma transação ali com o juiz, né? Sobre a questão de troca de pena de liberdade por restritiva de direitos, onde fazia ali um determinado acordo. Mas, agora, essa lei, sancionada recentemente pelo Temer, ela vem botar um pouco mais de rigor, um pouco mais de responsabilidade para quem dirige o veículo automotor embriagado nessa situação de embriaguez. Ou seja, se ele cometer infração, que ele vai ser punido por infração por dirigir embriagado, mas se ele acarretar lesão grave ou gravíssima ou até a morte de pessoas, né, estando embriagado quando estiver dirigindo, aí a situação muda um pouco mais. É uma pena que aumentou de cinco a oito anos de reclusão. Então, senhores condutores, vamos pensar um pouco mais quando estiverem dirigindo, né, supostamente embriagado. Ou até embriagado, digamos, né, diretamente. É, a gente sempre fala assim, né, quando for dirigir para não ingerir bebida alcoólica, a gente não está falando para as pessoas não ingerir, né, mas ter a consciência que não pode dirigir, né. Daqui a uns dias vamos ter uma grande festa na cidade, né, a gente sabe que as pessoas aqui não têm tanto hábito, ou acham caro pegar táxi, mas será muito necessário, né, Luciano, porque a fiscalização vai estar aí, com certeza. Com certeza, Natália, ela trouxe muito bem essa observação. Nós temos festas, inclusive ali no âmbito da Espaja, né, onde milhares de condutores vão até lá e de lá para cá voltam com um certo teor, porque, na verdade, a pessoa vai lá e quer divertir um pouco, tranquilizar a cabeça e acaba ingerindo bebida alcoólica. Cuidado! Fora a multa administrativa, né, punida com suspensão de 12 meses, mais o custo de reciclagem e mais o valor de R$ 2.934,00, ainda temos essa novidade, que começa a vigorar agora dia 19 de abril, que é a lei, né, a lei sancionada pelo Temer, 13.546, que pune, com reclusão de 5 a 8 anos, pessoas que causem, acarretem, né, em outros transeuntes, um homicídio ou danos graves ou gravíssimos, não é? Mas quem está assistindo está falando assim, ah, mas eu fui pego só bebendo, não matei ninguém, mas também vai ter multa, né? Vai ter... Ele escapa da esfera criminal nessa lei, especialmente, mas se, porventura, ele não cometeu nenhum acidente grave ou gravíssimo que redundou em homicídio, cuposo ou doloso. Veja bem, vai dar muito plano para a manga ainda, para os nossos judiciários do Brasil afora ainda, definirem essa questão de doloso ou cuposo, né, para majorar essa pena. Mas se você não envolveu um acidente e foi pego, embriagado, é bom que se lembre. Soprou o bafômetro e ultrapassou o limite de 0,29 no sopro, é um crime e também, da mesma forma, vai ser punido nos rigores da lei. Não nessa nova, mas na que estava anteriormente. Olha, gente, o importante é a conscientização, né? Muito importante mesmo. Agora, falando de outra mudança, né, alteração, em relação dirigir ali com o braço para fora, muita gente dirige, né, pessoas que fumam, dirigir-se maquiando, né, usando o celular. Quais foram essas mudanças? Pois é, é uma mudança que sofremos aí na legislação de trânsito, que desde 2017 já vem acarretando inúmeras infrações, não só na nossa cidade, mas no estado de Goiás e Brasil como um todo, que, além dessas que você falou, a gente tem que lembrar do costume brasileiro de transitar segurando o celular. Antes, na lei antiga, era considerado apenas falar ao celular. Uma infração de natureza média, 4 pontos na carteira, R$ 85,00 anteriormente e hoje R$ 130,00. Mas, enfim, hoje existe um tipo especial para essa conduta de segurar o celular, que passou a ser gravíssima, 7 pontos na CNH e R$ 293,00. Além disso, é bom lembrar, né, é bom lembrar que essa alteração da legislação também trouxe uma coisa inusitada, que é penalizar o pedestre e o ciclista. Se o pedestre atravessar fora de uma faixa, ele pode ser penalizado pela norma de trânsito, através dos agentes e da própria polícia, digamos, né, era uma infração de natureza leve, a metade da leve, R$ 44,00. E o ciclista da mesma forma. O ciclista hoje que for pego, dirigindo, conduzindo a sua motocicleta de forma indevida, sobre a calçada, fazendo algumas manobras e atrapalhando o trânsito ou os transeuntes, também o governo exigiu, através de lei, que ele seja punido. Já uma infração de natureza média, R$ 130,00. Então, querendo ou não, temos que ter consciência, como você bem disse, Natália, não só para quem transita por aí de maneira, né, de maneira errada, principalmente no quesito de embriaguez, mas também observando esses outros membros, esses outros participantes do trânsito. O trânsito é feito por todos nós. Agora, uma dúvida que deve ter ficado para o nosso espectador, Luciane, é a respeito do pedestre que você falou. Como é que essa multa vai acontecer para o pedestre? Boa pergunta. A gente tem observado, através de pesquisas e estudos, o legislador, ele verificou várias formas. Uma das formas a serem trabalhadas é justamente vincular o CPF desse cidadão. Uma vez que ele não tem carteira de habilitação para vincular e cobrar futuramente essa multa. Muito menos o ciclista. Ele não tem a carteira de habilitação. Então, o governo estudou e parece que tudo indica. Vai ser através do CPF de cada um que porventura trafegar pela via. Claro que vamos ter situações complicadas. Vai ser difícil o agente abordar e dizer CPF, por favor. É complicado. Porque quando a pessoa recusa entregar a CNH ou o documento do carro, o policial ou o agente tem ali explicitamente a placa do veículo que ele pode muito bem cadastrar. Inclusive, a recusa de fornecer esses documentos. E com relação ao pedestre ou à bicicleta. Não tem como eu penalizar essa pessoa se ele não tem placa e nem a bicicleta tem a placa. Fica complicado. Então, vamos ter muito pano para a manga no decorrer desse ano. Olha, e só fazendo um errado, quando a gente fala em segurar o celular é porque assim, quando você está ali parado no trânsito, também é proibido. Não pode ficar mais mexendo no celular, mandando mensagem ou até mesmo, como eu falei, se maquiando quando o carro está parado. Justamente. Muito menos transitar com objetos ou até mesmo cachorros de pequeno porte no meio das pernas ou com os bracinhos ali para o lado de fora da porta do veículo. Não pode. É proibido e é bom evitar as sanções porque o governo de Goiás está suspendendo, está promovendo várias suspensões de CNH por excesso de pontos, não somente por uma situação, mas por várias outras situações.